Falei uma menina pra me dar o selinho, se eu conseguir, ele dá o selinho no Muca Fechado, Muca? Aham Fala, galera! Estamos aqui mais um dia numa Sunset A festa está comendo solta Esses são os irmãos Scribble Parecem os irmãos bosta, mas não são, né? Grande irmão bosta E aqui, o Drico, que não tem irmão porque a família já viu que nasceu e previneu Puta, pior que esses caras, é a cara dos amiguinhos dos Anela, não é? Deve ser os típicos amigos dos Anela, os melhores amigos, os playboyzinhos Que cola pras revoada Ó, ó Pelo amor de Deus, esse óculos não é cringe pra vocês? Pra mim esse óculos é cringe Minha opinião Pra mim esse óculos é cringe, é da época do restart Vou ficar por aí mesmo Aí eu vou ver qual irmão aqui realmente tem mais pegada, beleza? Eu acho que é o Gabriel que tem mais Tem mais pegada? Vamo que vó Vamo que vó Vamo que vó Que que tá acontecendo aqui? Gente, a gente tá gravando Meu Deus Que mina gata, viado, pegando esse Zé Bostola, mano Ah não, nossa, se eu tivesse, eu ia passar o rodo na festinha As mina iam ficar maluca Eu pedi pra você passar a cantada, você não deixou Aí você vai por conta Fazer seu quê, né? Você já conhecia ele? Não Gostou Ô, Jair Tá, Gil, tá me ouvindo? Você acha que eu ia fazer a festa nessa festa com as mulheres? Não entendi, não entendi Você acha que eu ia fazer a festa com as mulheres numa festa dessa? Ah, você não, mas eu sim Não, é gatinho Qual o nome dele? Eu não sei Não sabe o nome dele Só beijou mesmo Onde ele mora? Eu sou do Rio Grande do Sul E você? Eu sou do Rio Grande do Sul Valeu, Nil Eu tenho com quem aqui? Com as minhas amigas Receba Tu fazendo uma coisa que tu mandando de mensagem no Insta todos os dias pedindo pra dar amor pro Jair e já tu no nove dia e você ainda nem viu uma mensagem Caralho Ó quantas mensagens eu recebo no dia, ô seu idiota Tudo isso aqui é agora, ó Agora, ó Você acha que dá pra responder todo mundo? Todo mundo Vocês acham que eu sou uma máquina de guerra? De responder? Vocês acham que dá pra responder todos? Por que que você treme? É porque sua mãe... Sai daqui, louca Eu tô fazendo live, maluca Não, devagarzinho Não morde meu caroço, maluca, sai Pronto, apaguei a véia Tá solteira Tudo bom? Tudo bem Você já ficou com alguns gêmeos na vida? Nunca Você tem essas duas opções aqui, ó Qual você prefere? Você é feio mesmo, hein? Eu tô feio, né, cara? Agora, agora, vamos trocar, misturar e vamos ver se você sabe quem é quem Qual você acha mais bonito? O da esquerda, óbvio Vocês também? Ah, esse aqui Esse aqui, puta merda Se ela falar que esse cara com esse ócleo azul é mais bonito, pelo amor de Deus Fato Eu sou um gênio feio Creio que sim Você quer abraçar uma cantada pra ele? Não sei da cantada Faça uma pra ela, então Tá bom, vou passar Não, pelo amor de Deus Não faça isso É bonito, cachorro Você é bonitão, porra Se eu soubesse que era assim, eu nem fico Porque você não sou Média pra rua Aí ele fudeu Então me dá um abraço Ah, não, não, não Aí ela se fudeu Se fosse eu que tomasse uma cantada, esse senhor é maravilhoso, eu ia assim Ai, gostosinho Que cantada linda Tô todo molhado aqui em casa Ela não gostou, ela não gostou Caraca, toma um bicu É, era belezinha com vocês, pessoal Mas as coisas mal... Teu cu AD aqui não Aqui não Demorou? Tamo junto Você tava dizendo aqui Que o meu pai, no primeiro dia de viagem, falou que se você viesse, porque ele viu um vídeo Seu, da Maze, era pra eu te mandar um abraço E que não era pra eu participar dos seus quadros Porque não é de Deus Ah, ele já tá aqui Opa, vem cá Olha quem tá aqui O André Alvivaço André, tá tudo bem por aí? Onde é que eu vou usar aqui? Idosos confusos com tecnologia E André, tá tudo bem por aí? Tudo bem Tô trabalhando aqui Quando vocês estão curtindo André, você quer deixar alguma recomendação Aí pra sua filha e pras amigas dela? Deixa eu deixar um abraço aí Eu gosto muito dos seus vídeos Eu chamasse elas pra subir em cima do palco Pra que elas não subissem Porque isso não é de Deus Eu tô, mano O André Seguiremos as suas recomendações E por favor, continue o trabalho Se você vai perder o emprego E aí não vai ter mais dinheiro Oh, Alan Capitalista Por que você tá spamando igual um filho da puta Capô de Fusca? Tá falando com quem? Mano, a manteiga tá muito gata Você está vendo isso das filhas Muito gostosinha 9 milhões Valeu, Deus Tchauzinho Receba, porra Tadinha, ele ficou mais feliz de te ver Tchau pra ela É a melhor parte Porque daí ela pode aprontar Não me explana, meu amor Seu André, sabe o que ele falou? Eu tô tranquilo Porque a amiga dela Tá cuidando dela Tô cuidando nem de mim Quem dera Oh, rapaziada Vendo esse vídeo Eu acho que eu não vivi o carnaval Do jeito certo Meu Deus Só tinha as estragadas No rolê que eu fui, viado Que porra é essa, cuzão Juro Só os insetos Tá todo mundo fodido Essa merda aqui Essa menina Quer participar do cantado Você topa? Lógico que eu topo Lindo desse jeito Eu não tô escutando nada Ah, eu é foda Como que é seu nome? Érica A minheta de fusca Mano, que capozão do caralho Babando Rocks Energy Tree O melhor energético gamer do Brasil Gosta do esquema Bota a pose no bandido Sempre tá roubando a cena E dá a sua boca Não quero ouvir Te amo E dá a sua boca Não quero ouvir Te amo Hum, gostoso demais Valeu, boys Obrigado, cacete Receba a porra Receba a porra Valeu, aposentado Receba Você é o melhor Sabe, rapaz Vamos falar a realidade do mundo, tá? O menino é bonito O moleque é bonito É igual se fosse eu Chegando nela e falasse Essa puta cantada de merda Deixa o Muca Muriçoca Chegar nessa linda E falasse a mesma cantada pra ela A cara de cu que ela vai fazer Passei a true ou não passei a true? É assim É a realidade do mundo, viado Se você for bonito Você pode fazer a merda que você quiser Que a mina vai te dar moralzinha Aí se você for um acabado Ela não vai nem olhar pra sua cara Cheiro de amor no ar Caraca Caraca Valeu, Paula Tejano Ô, cabeludo Vem aí o rolê que vai ter aí Que chama Segue o baile Que é dia 13 Aí em Joinville Que eu vou estar por aí Vocês aceitariam um vlog meu Com o cabeludo Num rolê pegando mina? Com a edição dele ainda? Vocês aceitariam? É isso, cabeludo Já vem É o selinho de Fortaleza, né? Eu posso fazer uma cantada também? Pode Quantas vezes você já viajou com a Macy? Agora é a primeira Se você ficar comigo Eu te faço viajar o ano inteiro Mano, que porra Agulho bosta, tá ligado? Meu Deus, que cringe Que cringe, mano Valeu, Luigi Receba a porra E ela tá muito gostosinha Você usa dentro Duvido você Fazer eu dar um selinho Na minha almaia Aí você pode A mais bonita Com essa cara Do Stuart Little O Master com dengue Não vai pegar ninguém O Master Calvo Nunca Nunca Eu também Eu sou bonito, caralho Só não Tô pronto, porra Dia 30 de fevereiro Agora Tá chegando, ó Ah, foi ontem Você tem essas duas opções aqui Que merda que eu fiz? Que bassa que eu fiz? Aqui Só não Tô pronto, porra Vai lá, vai lá Vai indo, vai indo Já vou lá, já vou lá Vai lá, vai lá Vocês são gêmeas? Como é seu nome? Meu nome é Gabriele E o seu? Giovana Vocês gostam de gêmeos? Ei, me explica uma coisa O cabeludo me mandou aqui Foto do rolê Olha a diferença de preço Do ingresso Um custa 30 E o outro 150 Da mesma festa Qual que é a brisa? O que faz o de 150 E o que faz o de 30? O de 30 só deve ser Com as minas estragadas E o de 150 Com as gostosinhas Se for Eu vou no de 30 Porque eu amo pobre Nunca peguei Não, nossa Não acredito É o destino Temos aqui Um casal de gêmeos Quantos dois Você achou mais bonito? Qual das duas de vocês Acha mais bonita? É muito difícil Falar quem você acha Que é bonito de gêmeo Igualzinho Tem que saber o jeito Entendeu? Então conversa Tem saúde onde? A gente é do Rio Maricada Nós somos gêmeas Ela é só do Rio também Do lado de casa O que eu tenho com isso? Não, você nada Vou estar com ela daqui Fica quieta aí a tua Você tá brabo? Vocês têm quantos anos? 18 18 Você é burro? Você gostou de alguma dela? Não sei não Você gostou dela? Gostei, gostei Vamos ver se ela é certa Pode passar na cantada? Caralho Elas são gêmeas, menor Olha lá Os seus olhos são bonitos Mas eu prefiro os meus Quem ser os meus Eu posso ver os seus Eu vou ver a cantada É a única que eu sei também Eu achei assim terrível Gostou, gostou Tá, vamos, senhora Vocês acharam a cantada legal? Que cantada de merda É a piorzinha que eu já ouvi Mas ele é bonito Ele é bonito Mandou bem, mandou bem Agora eu quero ver Ela passar uma cantada em mim E dando dicas Estou a dois passos Do paraíso É igual as minas no meu rolê Como os rolê que eu volto assim, ó E elas estão a dois passos Do paraíso Eu falo Vem tranquilo, princesa Tem pra todas, boneca Receba Eu achei muito boa Pra mim merece um selinho Boa, boa Mandou bem, mandou bem Merece um selinho Gostei, gostei Que paraíso Eles são muito fracos Não tem como Então eu quero ver você agora ainda Ele vai escolher uma menina Pra me dar um selinho Se eu conseguir Ele dá um selinho no muca Fechado, muca? Aham É isso então Combinado, roda E aí, rapaziada, beleza? Qual o nome de vocês? Eu sou a Larissa Gostei da Fabielle Da Larissa Da Laura E da Estefany Meu Deus do céu Tô aqui com o meu parceiro Davi E ele Quer passar a cantada E uma de vocês Beleza? É o seguinte Se a cantada for boa Você me dá um selinho Eu ia Porra, cara Olha como é fácil Ser bonito, rapaziada Vocês viram como é foda? Tá difícil É fácil ser bonito Né, mano A mina já concorda Bi U Olá, cara Eu vim aqui te agradecer Suas livres São a diversão principal Do meu dia Muito obrigado Pelas livres Você é muito humilde Eu odeio os cara Que fala nove Receba Te desejar Boa tarde Mais boa Só seria Se eu passar até a tarde Beijando você Gostou? E aí Chegou Vou dar minha É lógico Você podia chegar Facil Pra ela Dom 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 Agacha E novinho Vem chupando Meu pauzão Dom Ela vai de boca Nenê Isso é bonito Príncipe Agora Isso aí Não vale como beijo Você que não tá querendo Tudo bem Não, eu quero Vem, vem, vem Tá intimida Tá intimida Saber Que isso, mano Que isso Esse cara É sinistro Fala tu Não, não, não Vai Música de fundo Vai, vai, vai Caraca Você é de Goiânia Ai, cabeludo Peraí, já Depois da live eu vou te ligar Pra gente já ver o solê Meu pai Seu pai é de onde? Meu pai é de Bojá E você torce pro Goiás E você torce pra quem? Eu torce pro... Mano, imagina você nascer, tá ligado? Você nasce Suave Padrão da vida Todo mundo já nasceu Aqui Eu já nasci Vocês já nasceram E daí você torce pro Goiás Volta? Por quê? Ih, cara Olha o maluco bafurando Atrás do Muka Muriçoca aqui Ele e o Stuart Little Que loucura Volta mais? Vocês fizeram eu parar o meu trabalho Pra ver isso? Vocês fizeram eu voltar o meu trabalho Eu tô trabalhando, tá, rapaziada? Isso aqui é um trabalho Tô trabalhando Meu trabalho é... É isso É ver as notícias e os vídeos do dia E apresentar pra vocês Caraca, você é de Goiânia? Na real, eu sou do interior de São Paulo Só pra fazer média mesmo Alô? Quem tirou de presente essa camiseta? Meu pai Seu pai é da onde? Meu pai é de Porto Cátio também Só que ele é... Então, foi você quem eu comi ontem Foi? Sim Eu tava com essa peruca aqui, ó Você não puxava de... Você não parava de puxar ela durante um segundo Assim, vai sua gostosinha E eu falava assim Sai fora, nenê Você lembra? Depois eu comi teu cu Eu torço pro Goiás E você torce pra quem? Eu torço pro São Paulo Time grande não cai, viu, rapaziada? São Paulo tá bem pra caramba É, não dá, mãe Pra ver um time tão puntão assim Bom, cara Você quer passar uma cantada pra alguém? Você quer ver pra qual menina? Eu vim pra te dar um selinho, na real Pô, aí o meme já vem pronto São Paulino Porra Aí fez o meme pronto Se entregou Se entregou Quem é São Paulino aqui na minha live? Manda o emote do São Paulo aí Taspio, você tem irmão gêmeo? Então era você mesmo que tava me mamando ontem Sim Era eu Igual um louco Desce Desce molhado Sobe seco É assim que desce Entra o macarrão É nóis, Luquinhas Receba, porra Receba Eu ajudo as pessoas Valeu, Gustavo Receba Valeu, gente Pode ser E dando dicas Bom, eu vou passar uma cantada em você então Você vai pescar? Não, por quê? E essa minhoquinha aí? E que que vem aí da minhoquinha? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Valeu, Magnus Receba, porra Esse moleque é safado, mano Que que foi? Double biceps Nossa, não faz mais isso não Pelo amor de Deus Mano, você malha Malha Vamos ver então Você vai fazer 20 flexão aqui na areia Competição de flexão de braços Temos aqui Quatro representantes de fitness Seu nome? É Julia Ana Samuel Rafinha Morso Edner Vim da Arazoiaba da Serra É o que tem de melhor em fitness aqui em Floripa Dá uma olhada Tem que tomar banho de banho Se esse merda é fitness, eu sou um pano de prato Meu Deus, Serraquítico é fitness aonde, porra? Graças abertas pra ele não cair no ralo Jota, você possou, vamos ver Cara, realmente tem o shape muito denso, muito grande Vamos começar com a competição masculina Quem faz mais ganha, beleza? Um, dois, três, valendo! Os moleque tão se matando na praia Cara, usa a bomba, né? Tá na vantagem, pô De quanto ele fazia duas, ele fazia só uma Aí, ó, roubado, isso Vamos consultar o VAR E no vídeo ficaremos sabendo quem foi o campeão, beleza? 28, 29, 30 Agora é a competição feminina Você malha quantas horas por dia? Eu já malhei, já Hoje em dia eu não malho, não Que preguiça Você se considera uma rata de academia? Pelo amor de Deus Aí você tá forçando a barra, né, muquinha? Se ela é uma rata de academia, eu sou maluco Claro Quanto você levanta no supino? Isso, não sei nem o que falar Dois Por favor, em posição Quem fizer mais ganha Vai no mesmo ritmo, tá bom? Três, dois, um, valendo! Ô, seu filho da puta Se você continuar spamando igual um desgraçado Pra eu ver a porra do vídeo do JC Eu não vou ver, ô, seu inútil Espera essa merda acabar Sabe esperar um minuto? Um minuto e vinte e quatro segundos Você consegue? É possível Se não for possível Beleza, eu vejo agora Mas porra Cachorro 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 O campeão foi o cachorro Agora vocês ficaram maluco Lançou o Victoria Royale do Fortnite Agora os nerdzinhos da minha live Vão uma loucura Tudo no meu lugar Bom, rapaziada Vocês detonaram no show hoje Valeu Agora uma pergunta, meu Vocês estão acostumados a tocar em festa de formatura e tudo mais? De uns tempos pra cá A gente vem fazendo algumas assim Pra nossa felicidade É, a turma do pagode E a vibe da rapaziada aí, mano Cê curtiu A galera tá animadaça Como é que foi? Ah, maravilhosa Melhor impossível Tô achando animal Pessoal bonito E eu, sou bonito? Não, não, você não Souza, deu sangue pro rato Tá com dinheiro, hein, Souza Nunca teve Valeu, Caio Obrigado, irmão Os melhores Às vezes, não Vamos encerrando aqui o vídeo, então Já vai deixando seu like aí, beleza Se inscreve Gostei Gostei Videão, videão, videão Videão, videão Gostei Isso aí foi bom Surpreendeu Surpreendeu Gostei Gostei